Até o momento, quase 1 milhão e 700 mil pessoas foram afetadas pelas enchentes no Rio Grande do Sul. O cirurgião dentista Giovanni De Carli, de 34 anos, foi uma delas. Ele foi resgatado ontem em Eldorado do Sul por homens do Exército, depois de ficar seis dias, seis dias, no segundo andar de uma casa. Ele conversa agora com a gente ao vivo. Giovanni, boa noite. Muito obrigado pela sua presença no nosso CNN Prime Time. Pergunto para você, em primeiro lugar, como é que foi esse resgate? Em que momento vocês decidiram deixar a casa? Qual era a preocupação de vocês? Boa noite, Márcio. Primeiro, eu quero agradecer à CNN, de coração, por toda a cobertura de tudo que está acontecendo aqui no Rio Grande do Sul e agradecer aí toda a movimentação que vocês têm feito em prol do ser humano. Muito obrigado, de coração, em nome do povo gaúcho. Nós ficamos seis dias, na verdade, à minha casa. Na sexta-feira, às quatro da manhã, começou a entrar a água dentro de casa e eu moro, morava numa região mais alta de Eldorado do Sul, no bairro Itaí, que há anos eu me criei, na verdade, ali sempre, desde que praticamente eu nasci. E nunca houve uma enchente assim a chegar na minha casa, né? E quando chegou, na sexta-feira, às quatro horas da manhã, eu percebi que, nossa, é muito grave o que estava acontecendo e tudo. E esses seis dias, foi difícil. E nós tínhamos comida, nós tínhamos água, nós tínhamos vela, nós tínhamos uma rua do lado da minha casa, que era uma casa de segundo piso para a qual eu fui, levei a minha gatinha junto, né? Para a gente conseguir salvar o que a gente conseguisse. A água subiu, Março, muito rápido, muito rápido. Então, a prioridade, na hora, na verdade, era a tomada de decisão. O que eu posso e preciso levar numa mochila? O que é mais importante para os próximos dias? Não sei quantos dias, eu só quero salvar minha vida, minha gatinha. E consegui um lugar, uma altura. E esses seis dias, alimento, água, vela, até água da chuva nós captamos. A gente botava os baldes nas calhas, porque a gente não sabia o que estava de fato acontecendo. A gente estava sem internet, sem comunicação, sem nada. E aí, a gente coletava água da chuva. Bom, pelo menos água e hidratado a gente vai ficar daqui para frente, né? Comida é o que eu consegui pegar em casa, passar pelo muro para o meu vizinho e ele botava para o segundo piso. Laranja, de um pé de laranja que tinha no pátio dele, a gente conseguiu pegar as laranjas, manter ali. E aí, a gente começou a ver toda a movimentação, helicópteros, tudo acontecendo, resgates, enfim. E, sinceramente, por vezes a gente pensava assim, olha, está difícil e pedi adeus. Agora, Giovanni, eu agradeço muito por você estar revivendo esses momentos tão dramáticos e tão difíceis. Desagradeço e peço desculpas por fazer você reviver isso para a gente, mas é importante para passar essa experiência. Você, então, ao falar assim, demonstra que queria sair de casa, queria ser resgatado. Mas a gente sabe que tem gente, nesse momento, que não quer sair de casa, porque não pode sair de casa, porque está ali defendendo a sua casa contra saques, contra roubos, contra criminalidade. Eu pergunto como é que fica isso na cabeça do morador. Você sabe como está a sua casa agora? Márcio, esses seis dias, veja bem, a certeza que eu tinha era manter a minha vida. Manter a vida de quem estava ali comigo, no segundo piso, e a gente tentar sobreviver de todas as formas. Resgate, nós queríamos. Aliás, tem famílias na rua. Veja bem, em Eldorado do Sul, nós temos, sim, ainda famílias no segundo piso. Com as quais eu estava e não optaram por sair pelo fato de todos os seus bens e pelo fato de que tem mantimentos, eles têm água. Eu deixei os meus remédios na casa deles, deixando todas as orientações, caso necessário. Os botijões boiando nas casas dos vizinhos, nós tivemos que pegar para garantir, para pelo menos ter alguma coisa, tipo, pelo menos energia, o gás para cozinhar alguma comida, alguma coisa, a gente tinha. A gente tinha. Mas tinha helicóptero da PRF, muito atuante, bombeiros com jet ski, buscando todo o pessoal. Mas, Márcio, na minha decisão particular, como Giovanni falando, eu não queria deixar a minha gatinha para trás. Eu sei que é difícil falar. Eu sei que talvez muitos podem me condenar por não ter saído naquela hora. Mas enquanto eu tinha um segundo piso, eu tinha água, eu tinha comida, eu tinha uma certa segurança, eu tinha a esperança de que os que estavam nos querendo resgatar, exército, os bombeiros. Eu falava para a minha mãe que estava em Porto Alegre, que falava as três frases. Avisa, o filho Giovanni está vivo, está bem e tem comida. As três frases, Márcio, que eu falava, por favor, era o único número do telefone que eu tinha na cabeça, porque, sem sinal, não lembrava de mais outros. Então, na certeza de que o recado chegasse, bom, eu tenho a minha casa para tentar manter, ficar perto, eu tenho alimento, nós temos gás, comida, água e vela. Então, pelo menos, a gente consegue ir mantendo. E a minha casa hoje, né, Márcio? A água chegou no bairro que era mais alto, em Eldorado do Sul. Praticamente perdemos tudo. O muro foi embora, com a correnteza. A porta, né? Agora há pouco, eu recebi a mensagem de um amigo meu que... A minha porta foi arrombada e, na noite anterior ao resgate de ontem, quando nós havíamos decidido, as outras duas famílias que estavam na rua, éramos uma rua sem saída e éramos em cinco famílias, em cinco casas de dois pisos. Portanto, estávamos, entre aspas, poxa vida, temos mais pessoas, estamos unidos, e, em último caso, a gente vai se revezando. Eles foram resgatados pelo exército. Ficamos em três famílias, né? Um casal, mais eu e o pai de um amigo meu, nesse que me recebeu na segunda casa. E na casa, na frente, com seis pessoas. Duas crianças e uma idosa, e mais três adultos. Então, a gente decidiu pelo fato de que está havendo, Márcio, e é uma coisa assim que eu agradeço a CNN pela oportunidade e bater mais uma vez na tecla, está havendo saques nas casas na madrugada, porque ninguém vai fazer um resgate de madrugada com um barco sem motor, sem fazer barulho, com lanterna invadindo casas, quebrando as coisas sem ninguém lá dentro, com um tiro, matando cachorro porque está latindo. Então, por esse motivo, pela questão da segurança, eu falei, bom, gente, o risco acaba sendo mais... Vamos apelar, vamos subir para o telhado. O Sr. Jeremias, o meu vizinho, a gente pegou a gaveta do guarda-roupa, a parte de baixo, que é mais clara, nós pintamos SOS, POA, Porto Alegre, ele subiu no telhado e colocou para o helicóptero isso antes de ontem à tarde, que ainda tinha sol, aqui em Eldorado do Sul, aqui perto, ele colocou no telhado. Essa cicatriz, essa ferida aqui no meu dedo que eu tenho, é porque eu peguei uma panela de sopa grande, tudo que era borracha, plástico, chinelo, eu acabei botando dentro para fazer fogo e fumaça preta, porque, Márcio, quando tem sol, a fumaça de papel, ela acaba não aparecendo. E foi assim que vocês foram resgatados? Vocês foram resgatados de helicóptero com esse tipo de sinalização? Não, nesse dia, nós fizemos essa fumaça, o helicóptero, que eu me lembro, era todo verde, provavelmente, então, militar. No dia seguinte, foi um bote nos resgatar. E aí, eu tive condições de sair com a minha gatinha. Entendi. E aí, ficou mais um casal nessa casa e mais uma família de seis pessoas. Portanto, eu digo, eu bato na tecla, eu entendo os motivos pelos quais a gente ficou e essas famílias permanecem, né, Márcio? Por uma certa segurança em termos de nível de água, mas uma insegurança por meio do saque. Giovanni. Que, infelizmente, está acontecendo ali. Eu agradeço muito a sua participação no nosso CNN Prime Time. Desejo que você recupere a sua casa, recupere a sua vida e recupere, claro, a tranquilidade depois desse pesadelo. Muito obrigado e boa noite. Obrigado. Eu agradeço, agradeço a CNN, a todos que estão contribuindo, ao Stefano, que é um colega que está meio Canadá, ele está arrecadando fundos e doações do Canadá para o Rio Grande do Sul. Então, agradeço de coração a todos, a todos de verdade, Márcio. E a gente agradece a você. Obrigado e boa noite. Tchau, tchau.